Música O Dia Internacional de Luta contra as Barragens em Defesa dos Rios e da Vida é celebrado em 14 de março há mais de duas décadas e foi lembrado pelos parlamentares em plenário. O deputado Padre Pedro Baldiceira lembrou que o movimento dos atingidos por barragens já soma 32 anos de luta e resistência e falou sobre uma das principais reivindicações. Uma das grandes reivindicações do movimento está exatamente na criação do fundo nacional exatamente para poder atender historicamente as famílias que foram atingidas e que não foram indenizadas e que nós temos milhares de famílias que vivem infelizmente essa situação. A deputada Luciane Carminati tem um projeto de lei tramitando no parlamento propondo a criação de uma política estadual que garanta os direitos dos atingidos por barragens como indenização, reassentamento coletivo e auxílio emergencial. Nós defendemos uma política estadual de proteção aos atingidos por barragens que tem que ter a responsabilidade dos empreendedores, dos empreendimentos e também naquilo que cabe ao próprio Estado, a sua função e a sua responsabilização. A parlamentar pede uma realocação segura. Sai do lugar, vai para onde? Fica a Deus dará, fica pagando aluguel na cidade, desassistido, com uma mão na frente e outra atrás e ninguém nunca mais consegue cobrar desse empreendimento porque às vezes a gente lida com grandes empreendimentos que tem grandes escritórios de advocacia e as pessoas são frágeis e não tem como se defender. Por isso é que a lei tem que entrar para fazer essa proteção. Já o deputado Padre Pedro Baldiceira quer uma política nacional que considere a função social da produção de energia elétrica. Nós entendemos que a energia elétrica é um bem comum, social, portanto ele tem que estar ao alcance de todo cidadão, de toda cidadã e não transformar a energia elétrica em mera mercadoria aonde se cobra e se cobra exageradamente.